Polícia! Nove grandes operações da Polícia Civil Gaúcha foram realizadas nos últimos 45 dias para combater o crime organizado e prender integrantes e líderes de facções criminosas. A Guerra do Tráfico aterroriza moradores de Porto Alegre e região metropolitana. Em março, um jovem foi morto por engano. Como resposta, a polícia prendeu nesta segunda-feira quatro suspeitos do crime. Esses presos de hoje, esses cinco, eles são autores, quatro deles já comprovadamente, são autores de um gravíssimo crime de homicídio ocorrido em Gravataí, em Viamão, nesse ano. Um crime que vitimou um jovem, foi um homicídio consumado e na mesma ação também quase ceifou a vida de outro jovem. Então hoje, com os mandados de busca, com as ordens judiciais de prisão cumprida, a gente retira de circulação uma célula importante do crime organizado, que é investigado por inúmeros homicídios, dentre esse recente, gravíssimo ocorrido na cidade de Viamão. Em Porto Alegre, região metropolitana, a situação é de combate ao homicídio. A maioria é ordenado pelo crime organizado e de dentro dos presídios. Só nos últimos 45 dias, 38 pessoas foram presas, além de um prejuízo de 30 milhões de reais às facções. Hoje, todas as mortes investigadas foram mortes determinadas pelo crime organizado. E nós estamos agindo nos principais pontos e teremos outras fases ainda, outras ações, para que as lideranças também sejam responsabilizadas. A nossa regra é, onde houver morte, vai haver a concentração de toda a energia das forças de segurança, do DHPP, da Polícia Civil, enfim, da Brigada Militar, para que a gente possa gerar prejuízo ao crime organizado. Em que pese os homicídios sejam investigados caso a caso, com inquéritos separados, as organizações criminosas, por vezes, são uma só. Elas são interligadas em diversidades. E por isso que essa reunião e essa conjunção das ordens judiciais e delegacias que visam a responsabilização, a coleta de provas contra organizações criminosas de forma simultânea é muito importante para o esclarecimento dos fatos. Obrigado. Obrigado.